E aí galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TechSmart, hoje eu vou estar trazendo aqui uma super dica para vocês, tá bom? Que é como você configurar aqui o seu aparelho, os dados móveis do seu aparelho, quando ele não aparece, ok? Essa super dica aqui de hoje, para você que liga os dados móveis e não aparece, essa dica de hoje, ó, estou mostrando aqui para vocês, Você vai aqui, deixa eu desligar aqui os dados móveis, você vai ligar os dados móveis do seu aparelho, olha, e não vai estar aparecendo nada aqui, ó Você vai atualizar aqui, ó, você pode ver que você vai estar dizendo que você não tem internet, rede indisponível, certo? O que é que você vai estar fazendo? Muito simples, muito fácil, vou estar ensinando para vocês agora mesmo Você vai em configurações, vai caçar aqui mais redes, ó, redes móveis, o meu Android, como ele é um Android antigo Não vai ser igual aí nos aparelhos de vocês, caso eles sejam novos, ok? Mas é a mesma opção, você vai em conexões de rede, redes móveis ou mais redes, no caso aqui o meu, aqui ó, redes móveis Você vai caçar aqui o nome pontos de acesso, op, pontos de acesso, clico aqui, ok, aqui vai te dar os APNs No caso aqui, ó, você pode ver que não tem nenhum, isso ocorre quando o seu aparelho, você formata ele E quando você, no caso, liga ele novamente, ele vai estar aí mostrando que não tem nenhuma APN aí O que é que a gente vai fazer para estar consertando isso aí? Você vai fazer o seguinte, foca, deixa eu focar aqui, calma Pronto, ok, você vai fazer o seguinte, nos salários atuais, tem três pontinhos aqui Ou, como no meu antigo, você vai vir aqui, ó, em opções e restaurar padrão de fábrica Aqui, ó, restaurar padrão Você vai clicar aqui, ok, tá percebendo aqui, ó, que já apareceu aqui os APNs Você pode perceber que deu um leve, dados móveis apareceu ali um pouco, né? Você vai voltar aqui, vai desligar os dados móveis um pouco Desligado aqui, questão de um minuto, dá uma bloqueada aqui no aparelho Liga novamente, deixa eu desbloquear aqui Pronto, ok, agora a gente vai estar ligando aí os dados móveis Ligamos aqui os dados móveis Ó, você já pode ver aqui, ó, que o H já apareceu aí na tela do seu aparelho Agora a gente vai estar atualizando para ver se já está com a internet disponível Vamos atualizar aqui Ó, você pode ver aqui Já são 10h46, foi atualizado agora mesmo Já está aparecendo notificações de WhatsApp Ele está abrindo aqui o aplicativo, aplicativo da faculdade para vocês verem Está carregando Ó, o quadro de horários Vocês podem ver aí que já carregou aí o quadro de horários Então, ok A dica é essa, pessoal Só vai você fazer aí se os dados móveis não estiver aparecendo Que vai estar solucionando aí o seu problema Se caso ele não funcionasse, na hora você reinicia o aparelho Deixa um minutinho ou dois desligado e pode ligar novamente Que já vai estar tudo funcionando perfeitamente, ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei Se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo Deixe seu like se eu te ajudei É isso aí, valeu!